Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do NERDREX Eu sou ele, então você que não vai ser bem-vindo já deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa Você não só bora aí, o dia lançou por toda injustiça Assentinho em cima, injustiça, superman, camiseta aqui representando e ainda camiseta de Injustice Você não vai ver que tá ao contrário DC Comics Injustice, dia só bora dar aquele like bolado 3 minutos e 59, 4 minutos de som, lançou ontem 17 mil views, só bora aí pro vídeo e roda a vinheta Voltando galera, só bora aí, 3 minutos e 59, mano, sei lá, mano, é um arco foda A gente viu no Marquinhos, mano, falando, eu já pesquisei, já vi umas HQs falando Já vi vídeo do NERDREX falando sobre coisas em relação a Injustice Então só bora e bem Mano, a gente já canta demais, mano, tô empolgando Só bora Voando pelo céu Buscando sempre a mudança E se sabendo que a minha voz abutia No mundo de guerra trazer as verão Eu sabia do tamanho do meu poder Eu sabia que meu poder Descei barco, ele mostra as coisas tão lindas Porque a HQ é colorida, tá ligado? Já tem colorida, só natural Já tá colorida Por isso vai trazer só as partes dos livros É com o livro, diferente do anime que é mangá Que não tem colorida O que é o outro? Ótimo, disse quebrou ele. Ah, bota mano, foi daoradinha com as patinadas masculinas, ele tá sendo tão daora aí, não precisa fazer de miga, tá ligado? Ela faz o que ela quiser, fez o que o Batman fez. Dessa vez não vou perdoar quem causa guerra, quem não vou obedecer consequências terão, eu tenho a força pra salvar a terra. Eu vou criar o mundo de não existar mais injustiça, meu poder eu posso fazer que tenha justiça, ou está comigo ou está contra mim, só tem justiça do mundo, eu vou dar um fio, eu não sou mal, a vida é confortar o mal pela raiz. Eu não vou me arrepender de tudo o que eu fiz. Pro que você não ver, isso é tudo culpa sua, quantas pessoas já morreram pro seu idealismo, se você tivesse matado o Coringa, minha esposa e meu filho ainda estariam vivo, o que tá acontecendo, Arthur me diga, você realmente acha que pode desafiar, se achar que tem tanto poder, então vamos ver de pé, o que vai fazer, a cidade de Atlante tá no meio de um deserto. Saibam que Batman é do seu hênico, se agora todo mundo sabe, você decidiu que iria contra mim, e eu decidi que já era tontar, não percebi que fazendo esses plans, só caçar a morte de várias pessoas, e eu não li, se for preciso eu mato o Aligatório. Agora que eu sou aqui, você não tem vontade, 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 você não tem vontade. Não tem vontade, mas nosso inimigo, esse será mais um passo para alcançar a paz, e aqueles que ameaçarem terão que se ver comigo. Eu vou criar o mundo onde não existar mais tempo, essa é meu poder, eu posso fazer que tenha justiça. Vamos ver, Maravilha, que eu falo tudo bem. Só tem justiça do mundo, eu vou dar um filme, eu não sou mal, me leva o portal mal pela raiz, eu não fui me arrepender de tudo o que eu fiz. Mano, in justiça, mano, é um arco que parece ser muito foda, mano, eu acho que deve ter firma adaptação, pelo jeito, vou pesquisar porque eu sei que tem, mano, as HQ, mano, quero muito, nossa, olha, já tá sendo meu azul, nossa, sei que eu tô fã disso, é, mano, eu quero trazer, eu quero assistir, quer dizer, mano, se tiver alguma coisa, vídeo, se tiver HQ, eu vou caçar pra ler, mano, porque parece ser um arco muito fã, mano, porque no mundo alternativo, onde, tipo assim, o Curinga foi tão bom, de que conseguiu deixar o Superman, tipo assim, não do mal, mas, tipo assim, como pode dizer, rígido, tá ligado, com o planeta inteiro, meio que, tipo assim, uma visão de superioridade, sabe, de, tipo assim, ele impor, tipo assim, a vontade dele, impor as ordens dele sobre o mundo inteiro, põe o mundo inteiro na palma da mão, tá ligado, é, reger o, o mundo com medo, tá ligado, pra, pro Superman chegar a esse ponto também, matou com as próprias, o Curinga fez ele matar com as próprias, não, o pior, com as próprias mãos, que é, tipo assim, a maior, não foi nem o, o maior, esse já não era ruim o suficiente, realmente, Lois Lane, matou o próprio filho na barriga da mãe, ainda, o Curinga não fez nem isso, se fosse o Curinga feito isso, era menos, quebrado, tinha quebrado menos o psicológico do Superman, do que fazer o próprio Superman fazer o ato, mano, isso foi o que quebrou, tipo assim, de vez o psicológico dele, mano, e o cara, mano, pirou, entrou nessa fobia aí, tipo assim, de, 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 de só, pessoas como Curinga, só, só vão melhorar, tipo assim, quando tiver debaixo da terra, tá ligado, porque não tem salvação em vida, foda essa, essa análise psicológica do personagem, e é isso, pra gostar do vídeo, já deixa o like, se inscreve, braba, como sempre, dia, é muito da hora ver, é uma mina fazendo rap sobre um cara, tem algum problema? Absolutamente não, se ela quiser fazer personagem masculino, feminino, é o direito, é a liberdade artística dela, que ela pode cantar sobre o personagem que ela quiser, não tem nada disso de menina, só tem que fazer rap feminino, e cara, só fazer rap masculino, mano, é muito da hora isso, e falou!